Gente, o segundo chefão, ou o primeiro até Vamos lá Vamos lá, atacando, ataque somateiro Cefador, esqueleto Vamos lá Ataque somateiro Pegue ele Cacete A sua poder vai com você agora, jovem alívio O gladioulos completou a primeira aprovação dos espíritos Agora esses bloqueios são capazes de suportar os golpes mais poderosos E conseguir os mestres das armas Muito obrigado por assistir os comentários online e até o próximo vídeo